A TDS Coro está preparadíssima para o mês dos namorados. O presente com certeza está aqui. Produto direto da fábrica, 100% coro original. Vamos começar com promoção. Para arrasar. Zapatela e masculina a partir de 1 de 249 ou 2 somente por 379 reais. Tudo em 12 vezes sem juros. E essa variedade aqui, de mochilas, de bolsas, de passas. Tem as pochetes também, as necessaires. A gente é fabricante, a gente consegue trabalhar com 100% coro legítimo. Ó, do lado de cá tem as botas, hein? Modelos lindos. Com certeza o namorado, a namorada, eles vão amar. E vamos falar de jaqueta de couro. Olha só. Validade enorme. Olha que coisa mais linda. É lançamento, Matias? Lançamento exclusivo da TDS Coro. É um couro de ovelha, tá? É uma maciez, mas é maravilhosa. Mais de 40 modelos sem couro legítimo. Vou fazer o teste aqui, ó. É couro, gente. Aqui você acredita que essa empresa é boa. Rua Noroshi. Número 149. E o site? TDSCouros.com.br É mesmo os namorados, vem buscar o presente. Vem.